A METELEMENTO MÚSICA 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 Boa noite Vim do service Vim do service Vim do service Vai devagar, viu Tô devagar Não, tô devagar Pra quem que vem voado? Tô te olhando de longe Vai lá, volta embora Obrigado pra vocês também Valeu Olha o I-4, quer ver? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Os caras já pensam que é o quê? Voltou? Eu que não vou olhar pra trás Voltou? Voltou, voltou Olha o I-4 Olha o I-4, rapaziada O I-4, rapaziada O I-4, rapaziada O J-1, rapaziada O I-4, rapaziada O J-1, rapaziada Saindo do sítio, né? Você é nova, eu falo, vamos testar, queria que vocês corressem para conversar Não, então pera que não é muito de novo O cara tá saindo dali, filho É, não, vocês viram a viatura e saíram? Vamos ver se eles vão correr Valeu, rapaziada Ok, rapaziada, vamos ver aqui Tá certo, tá certo Ok Olha lá, rapaziada Olha lá Levaram a moto do... Ficou só minha moto porque eu troquei o escapamento, vou com ela original para casa, velho Deixa eu sair aqui Ahhhh Tomamos Opa Poxa aí, desce com a mão na cabeça, vai para trás da moto Ai Posso segurar aqui para... Tem que levantar aqui Tem que levantar aqui Tem que levantar aqui Tem que levantar aqui Deixa o bambuleiro descer aí Vou deixar aí, botar a mão na cabeça Olha aí Estou meio em quadro Estamos no quadro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abra as pernas Abra as pernas Abra as pernas Bochilão Se viu Fazer uma, deixa eu ir aqui, eu só vou contando Não quero né É De uma pessoa Não é boa Não é boa Não é bom É Pode ficar aqui, mesmo Mas aqui não E aí, valeu aí Bom serviço aí Boa noite Amigão, vou ser bem sincero pra você A foto foi recuperada de um roubo E março, até hoje eu não consegui Eu só uso ela pra... Eu tô, tá aqui dentro Eu só uso ela pra trabalho mesmo Não saio do... Eu só uso ela pra trabalho, mano Ele até sabe Eu fui... Motoboy, eu trabalho em frente Aqui, ó Trabalho até... Eu ando com tudo Valeu, mano Valeu, bom trabalho Obrigadão Vocês também Valeu, bom trabalho aí, senhor Boa noite Valeu Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Posso pegar o documento? Posso pegar o documento? Pode, 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 pode O documento do motor de dentro tá pronto? Tá bom, tá aqui? É, eu tô com a 4 Eu tô sem o celular, tô com o documento 2.020 no celular só Pois é, eu acabei de falar com ele, ele tá no celular Só tô com a cobre Esquena Valeu, valeu Beleza, querido, dá lá Tem um negócio aí de enfermagem aqui no canto Aqui Valeu, bom Obrigadão, cara De nada Beleza, querido, dá lá 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 Beleza, querido, dá lá